Música Foram furtados no setor Nova Querência uma TV 50 polegadas TCE de cor preta, um videogame e controle PS4 de cor preta e um celular da marca Samsung de cor branca com fundo dourado. A polícia militar tomou conhecimento do fato quando a vítima se dirigiu até a central de atendimento para prestar queixa. O furto ocorreu no intervalo das 11 horas e 30 minutos às 17 horas de sábado. O proprietário da casa relatou que ao chegar na residência encontrou a casa revirada, uma janela arrombada e notou que os equipamentos foram levados. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Na noite de sábado, a PM foi comunicada sobre a entrada de dois jovens no Hospital Municipal de Querência, vítimas de esfaqueamento. Uma das vítimas apresentava lesões na cabeça e nas costas. Há outras somente nas costas, conforme o boletim de ocorrência. Segundo testemunhas, ambos estavam em um bar localizado no setor F, onde teria ocorrido uma briga. E que, de repente, uma mulher começou a afirmar que os jovens faziam parte da confusão. Eles negaram e viraram as costas com o objetivo de ir embora. Nesse momento, a mulher teria pego uma garrafa de vidro e atingido a cabeça de uma das vítimas de 18 anos. Desse instante em diante, outras pessoas se envolveram na agressão contra as duas vítimas. As testemunhas perceberam que os jovens estavam ensanguentados e os socorreram, levando-os para o atendimento médico. Um dos jovens disse que foi atingido por uma arma branca, possivelmente uma faca. Como as vítimas e testemunhas não souberam dar informações sobre os agressores, a PM realizou rondas pela localidade, mas não encontrou nenhum suspeito. Já na manhã de domingo, a polícia militar localizou um Fiat Strada que havia sido roubado do pátio de máquinas da Prefeitura Municipal durante a madrugada. Além do veículo, dois televisores também foram subtraídos do local pelo criminoso. Quem denunciou o fato foi o vigia do local, que acabou abordado por volta das 3 horas e 30 minutos por um suspeito que trajava roupa camuflada e com o rosto coberto por um pano ou uma camiseta. O criminoso prendeu o vigia em um dos cômodos e aproveitou o momento para realizar o roubo. Por volta das 5 horas da manhã, o guarda conseguiu sair do local e avisar a polícia do fato. A Polícia Judiciária Civil também esteve no local atendendo a ocorrência. Segundo o boletim da PM, o veículo foi encontrado abandonado na rua Maranhão, no setor F.